É isso mesmo, o Jornal da Rede Alespe conversa agora com Edilson Venturelli, que é diretor executivo do Instituto Bacarelli. Ele vai conversar aqui com a gente e falar um pouco sobre a ação social na maior comunidade do Brasil, Heliópolis. Bom dia, Edilson. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia, Amanda. Tudo bem? Bom dia, tudo jóia, Edilson. Nós falávamos agora há pouco com o diretor do hospital de Heliópolis, falando das questões de saúde, de ocupação de leitos e tudo mais, mas a gente sabe que o entorno, a comunidade precisa de ajuda e o Instituto Bacarelli está justamente na comunidade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, então, o que o Instituto tem feito com a população da região antes da pandemia. Amanda e Julie, o Instituto Bacarelli há 23 anos faz um trabalho de inclusão social com as crianças e jovens de Heliópolis, tendo como ferramenta o ensino da música de concerto, da música clássica, tanto do canto coral como dos instrumentos que compõem uma orquestra sinfônica. Hoje o Instituto já está sediado, desde 2005, na comunidade de Heliópolis, Heliópolis atende perto de 1.300 crianças e jovens, a partir dos 4 anos de idade. Tem uma orquestra, que é a Orquestra Sinfônica Heliópolis, que é uma das boas orquestras hoje do Brasil, que tem como diretor artístico e maestro principal, titular, o querido Isaac Karabichevski, que é o principal maestro brasileiro. Então, através da música, a gente busca promover a inclusão social dessas crianças e jovens. Bom, diante dessa pandemia, o Instituto Baccarelli vem ajudando a população e distribuindo recursos emergenciais, como cestas básicas. Então, gostaria que o senhor falasse para quem está nos acompanhando, que eventualmente está precisando, como é que as pessoas podem fazer para serem beneficiadas, precisa ser feito um cadastro, como que funciona? A comunidade de Heliópolis é muito grande, né? A comunidade de Heliópolis tem hoje perto de 220 mil moradores, maior que a população de muitas cidades grandes do nosso país, até de algumas capitais. A gente não consegue atender todo mundo. A gente faz parte de uma rede de atendimentos que tem lá em Heliópolis. Em Heliópolis, você também tem a ação da CUFA e também tem a UNAS, que é a União dos Moradores de Heliópolis, que também prestam esses serviços até, na realidade, eles são os vocacionados para isso, né? Nós entramos nesse momento de emergência, aproveitando da nossa estrutura física, do nosso time de profissionais, da nossa rede de contato, para se somar à ação da CUFA e à ação da UNAS, né? Então, hoje, a gente está muito focado em conseguir atender as 1.079 famílias de alunos do Instituto Baccarelli. E, eventualmente, a gente atende também outras pessoas da comunidade que estão precisando de uma ajuda emergencial. A gente se articula muito com a CUFA, muito com a UNAS, e aí vamos somando esforços para tentar, assim, minimizar o sofrimento dessas pessoas, que são os que mais sofrem, né? Muita gente entende, de uma forma errada, que essa pandemia atingiu a todos de uma forma igual. Independente de você ter recurso ou não, está todo mundo isolado em casa, está todo mundo sem trabalhar. Eu não vejo dessa forma, não. Eu entendo que está todo mundo dentro do mesmo oceano, dentro do mesmo mar, só que em embarcações diferentes. Tem aqueles que estão em frente de um iate, que estão numa canoa furada. Para mim, esses são os moradores, aqueles que não têm recurso financeiro, aqueles que não têm condições de fazerem, de cumprirem o isolamento social de forma adequada, porque moram oito, dez pessoas em dois cômodos de uma casa. E foram os que mais sofreram, inclusive com a fome, né? Porque essas pessoas dependem do trabalho de hoje para pôr a comida no prato do hoje, né? E de um dia para o outro, ficar sem ter renda, ninguém estava preparado para isso. Eles não têm cartão de crédito, eles não têm cheque especial, eles não têm condições de fazerem um empréstimo bancário. Então, essas pessoas todas, hoje, dependem muito da ajuda financeira e de doações que elas possam receber. Então, hoje, o Instituto tem prestado essa ação, tanto de cesta básica, quanto de cartão Vale Alimentação. Nós temos arrecadado, junto aos nossos parceiros, e a população de alimentos para distribuir também dinheiro. E esse dinheiro a gente está revertendo em cartões Vale Alimentação para as famílias, o que é legal, porque complementa os itens que vêm dentro de uma cesta básica e também incentiva o comércio local, né? Porque eles acabam utilizando esse cartão, fazendo compras nos comércios locais da própria favela. E a gente sabe que vocês têm os parceiros de vocês aí no Instituto, mas quem estiver ouvindo, vendo a gente agora, quiser ajudar nessa doação de cestas básicas ou produtos de higiene, como é que a gente faz? Olha, a gente está com uma campanha bem bonita no nosso site, que é o www.institutobacarelli.org.br. Lá a gente explica tudo, mas você pode tanto entrar em contato com a gente e fazer uma doação, se for uma instituição privada, né? Uma pessoa jurídica que quiser colaborar de uma forma maior. Ou você, do entorno da comunidade, ou aquele que queira, pode passar por lá, pela nossa sede, e deixar uma doação física, né? Em alimentos ou itens de higiene pessoal. Com toda a segurança, nós temos uma instituição bem... Um prédio muito legal, com todos os quesitos de segurança. Se você quiser, você não precisa nem descer do carro. A gente tem equipe lá pronta para receber, para fazer tudo o que for necessário. Ou você pode também, através do nosso site, encontrar as nossas contas bancárias e colaborar com qualquer quantia em dinheiro, qualquer quantia é muito bem-vinda e pode ter a certeza de que será revertida para minimizar a fome dessas famílias em Heliópolis. E, Edilson, não poderia deixar de perguntar isso para você. Nas redes sociais, lá no canal do YouTube, nesse momento em que a gente vive de tanta incerteza, é bom ouvir uma boa música, né? Então, como é que a gente faz para escutar os meninos aí do Instituto Bacarelli? Olha, eu acredito que nessa pandemia, a gente está se dando conta do quanto a cultura é importante na nossa vida. Eu tenho certeza que muita gente aí está lendo mais do que lia antigamente, está vendo mais séries do que assistia antigamente e, principalmente, ouvindo mais música do que ouvia antigamente, né? A cultura, ela é essencial para a nossa vida, ela é essencial para a formação de uma nação, para a identidade de um povo. Quem quiser, assim, ver um pouquinho do que a gente faz lá em Heliópolis, pode acessar o nosso canal do YouTube, Instituto Bacarelli, e você lá vai encontrar todos os concertos, vários deles gravados pela Rádio TV Cultura, na Sala São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo, e poder ouvir realmente uma música boa, né? Eu não faço muita distinção, não, entre música isso e música aquilo, né? Música clássica, música popular. Para mim, existe música a ponto. Então, lá você vai encontrar desde grandes concertos, na Sala São Paulo e no Teatro Municipal, até participações muito legais, que a gente sempre faz com cantores top aí da música popular brasileira, como Samuel Rosa, do Skank e tantos outros. Edilson, quero te agradecer. Vou lembrar mais uma, né? Teve o encontro de vocês da orquestra o ano passado com o Paralamas, aqui no Parque Vila-Lobos, que foi lindo. Parabéns! Então, quero agradecer a você por contar um pouquinho dessa realidade. Foi muito legal. Quero te agradecer por essa oportunidade, contar para a gente como é que o Instituto conversa aí com Heliópolis, e nesse momento, né, da gente ouvir boa música, né, Amanda? Obrigada, Edilson. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês pelo espaço, estamos sempre à disposição, e vamos fortalecer essa rede da solidariedade, que tem muita gente precisando de ajuda. Perfeito. Esse foi o Edilson Venturelli do Instituto Baccarelli, e nesse concerto que eu falei, ele era um maestro lá com o Paralamas. Foi muito bacana. E muito legal.